Olá, eu me chamo Bruno Lima, sou o presidente da Subsessão de São Sebastião e esse é o Subsessão em Ação. Logo nos primeiros dias de gestão tivemos a presença da nossa vice-presidente Lenda Tariana com toda a equipe da Seccional, onde trazemos algumas soluções para a Subsessão, inclusive com o respaldo da arquitetura para que possamos trazer a inauguração do auditório. Assim, logo em fevereiro, tivemos a inauguração do nosso tão sonhado auditório, onde que podemos trazer cursos, eventos, empórios, reuniões, toda a estrutura que a Seccional traz para a Subsessão, para todos os advogados da região. Tivemos a doação para a nossa Subsessão de computadores de última geração, máquina de engraxate automatizada e a nossa tradicional refresqueira para todos os advogados. Todos os nossos computadores têm aparelhagem do formato SSD, trazendo uma performance em até quatro vezes maior aos nossos computadores, trazendo aí uma facilidade para todos os advogados. Em março, no querido Mês da Mulher, tivemos a nossa co-presidente Valéria Souza, implementando, junto com as várias comissões temáticas, uma variedade enorme de atividades a todos os advogados, mas especialmente às mulheres. Tivemos a apresentação de vários cursos voltados à advocacia feminina, entrega de bolsas e, por fim, foi implementada ao AB 360 graus, trazendo a implementação de comissões temáticas para nossa querida Subsessão. Concluímos 100 dias de gestão. Conte sempre comigo e com toda a diretoria. Um forte abraço a todos vocês.